Bom, já no Campeonato Espanhol, o Real Madrid segue naquela tentativa de recuperação, né? É, o time do CR7 tomou o sufoco do Betis, mas venceu num jogo de duas viradas, oito gols, veja aí. Pega o foz, né? Se vencer, pega o foz. Cruzamento do Brazuca Marcelo, o CR7 pediu, recebeu, deu no travessão. E o Marco Asensio, o cara do Real, no momento, fez 1x0. Também de cruzamento na área, o Betis empatou na cuca do Aissamandi. Olha só a zona da zaga do Real. O gol do Betis foi, na verdade, gol contra. Olha só, o Nacho, 2x1 Betis. No escanteio do lado direito na área, na cabeça do Sergio Ramos. Aos 10 do segundo tempo, o Carvajal cruzou, e ele, o Marco Asensio, pôs o Real na frente de novo. Aí o Real dominou o jogo, CR7 recebeu, cortou, chutou, bonito, caixa. O Betis fez mais um, na esquerda, nasceu o lance, o guardado cruzou no segundo pau, Sergio León fez. Aí tava 4x3. O guardado. Mas nos acréscimos, o Lucas Vázquez passou pro Benzema. Desencantou. Fechou 5x3 Real Madrid, que ainda é o quarto colocado no Campeonato Espanhol. Aqui é fio, tá guardado. Lembrando ao telespectador que a nossa promoção, aquela das camisas, ainda está no ar, hein? É, você pode votar lá, ó. Quem vai se dar melhor no duelo da Champions? Manda hashtag Neymar ou hashtag Cristiano Ronaldo. Lembre de justificar o seu voto com um vídeo de até 20 segundos. Igual o Fabrício fez, olha aí. Esse Fabrício é esperto. Oi, pessoal, eu sou o Fabrício, eu tô acreditando ainda no Neymar, no Neymar, não no Real Madrid. Eu quero mandar esse, eu, como, tipo, eu sou brasileiro, ele é brasileiro, eu gosto mais do Neymar e eu acredito nele. Que bonitinho. E nem tá dando o sofá numa boa. Tranquilo, ó. Olha aqui, ó, vamos dar uma olhada na parcial aqui. O Neymar hashtag está com 62%, Cristiano Ronaldo com 38%. Não esquece, tem que colocar hashtag Neymar ou hashtag Cristiano Ronaldo. Tudo junto, viu, gente? Pra computar certo o seu voto lá. Exatamente. Já teve melhor, né, Neymar já teve melhor no outro programa, aí, semana passada. É, ele tava com 80, né? Já tava com 80, já tava com 80. Já tá subido, Cristiano Ronaldo. Já tá no bico ali, hein?